Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tinha uma família que morava à frente do do prédio E a senhora não sabe de ninguém que morreu aí Não Quer dizer então que você morreu, é isso? Morri, Paulo Já avisou pras pessoas? Por que a pessoa chegou lá com um documento seu pra apresentar? Foi tudo completamente obscuro Ela já poderia ter o conhecido quando ele já estava de posse desse documento Nós vamos encontrá-lo Vivo ou morto Era até bem tranquilo Educado Parecia ter uma certa perturbação mental, mas era tranquilo Filho da puta! E aí Tô ganhando É um problema que existe na parte da DMN e em geral é um problema administrativo pra ele Abre uma sindicância inteira A partir disso, pá Aí descobre que tem mais um logo que descobre que são você, gente Vou falar pra você, viu? E depois que pegou o cara lá Porque nunca pegou o rosto, né? O que é que vai sofrutar? Que rosto